Música Boa noite, esta noite na disciplina seminários contamos com a presença da gestora de projetos culturais patrocinados pela Petrobras, Isabela Pauti. Boa noite Isabela, primeiramente obrigada pela palestra e eu gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas com o mercado atual. Como você mencionou, a respeito dessa explosão de marcas que está tendo dos projetos de patrocínio, como que a Petrobras consegue sobressair diante desse problema? Hoje em dia, qualquer coisa que você vai tem patrocínio, então você fica, você é bombardeado o tempo todo por marcas de diversos segmentos, não importa se é um projeto, se é cinema, se é música, se é um projeto social ou se é um projeto de meio ambiente, né? É muita marca, então você precisa fazer algo a mais do que simplesmente patrocinar o projeto. Você precisa fazer, trabalhar bem a ativação, você precisa selecionar bem qual é o projeto que você vai patrocinar, ele tem que ter muita afinidade com a sua empresa para poder ter uma transferência de valores legal. Na ativação você pode trabalhar relacionamento com públicos, você pode trabalhá-los promocionalmente, através de publicidade. Então você tem que dar visibilidade ao seu patrocínio. Um patrocinador, uma empresa que tem pouca verba para investir num patrocínio, ela tem que tomar um cuidado redobrado com isso. Ela tem que buscar projetos que ela, que tenha realmente um vínculo forte com essa empresa, seja em relação ao público que ela quer atingir, seja em relação ao negócio, né, ou a localidade, assim. Então é, eu acho que a dica mesmo é buscar na seleção dos projetos. Muito obrigada, Isabela. Boa noite. Boa noite.